Geral com a mão pra cima assim ó, pra mandar aquela energia, aquela energia, é isso. Da hora, da hora, geral, geral, geral. Tá geral rendido, tá geral rendido, levanta a mão pro alto que isso é beat de bandido. Tá geral rendido, tá geral rendido, joga a mão pro alto que isso é beat de bandido. Bom, 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 bom. Eu começo, pois eu tenho representatividade, sempre tô na atividade, vejo a sua inatividade. Quando é questão de freestyle, cê sabe eu vou rimando em cada detalhe. Seus olhos cansados estão com olheiras, mas com certeza minha rima aqui é verdadeira. Cê sabe mano, Gustavo em todas as trincheiras, tipo Mike Tyson, hoje eu vou arrancar a sua orelha. Tô cansado de tanto fazer isso aqui todo dia, por isso quando eu me expresso é sempre com alegria. Já você, com esse beat, cê não tem harmonia, no final não representa nem quem tem esquizofrenia no seu verso. Não entendo como cê não faz magia, por isso que eu mando a rima, não me estresse, cê plagia no final. Já que você é só minha cópia, cê tem que tirar xerox, já que sua rima não é própria. Na verdade mano, cê é muito patético, esquizofrenia resolve você e o seu médico. Não tô aqui para te dar medicamento, só tô aqui para dar o freestyle que é 100%. Com certeza, só que em você eu causo carnificina, pra que eu preciso de posto se o rap é minha medicina, cuzão? Fazendo isso aqui todo dia isso é prático, cê não me ganha porque seu talento aqui é pragmático. Pragmático falando palavras aleatórias, cê sabe infelizmente não tem essa trajetória. Não adianta palavra bonita se o seu interior é feio, te jogo com escanteio. Com certeza, só que a minha rima mata é parafau, aleatório é um bosta que nem você tá no regional. É complicado, ainda bem que aqui eu represento e te aposento, no final na sua mente falta argumento. E eu não tá lá no regional, mas o bosta das antigas já foi pro estadual. Se você não entendeu, você não é capaz no estadual, isso faz cinco anos atrás. Cinco anos atrás e quem vive de passado, você sabe quem é? É só museu ou os fracassados, eu não. Tô pra fazer essa parada no presente, eu te mato e seu corpo no chão hoje aqui se estende. Aí o clima ficou tenso, certo? Aí, muralha de rima. Quem gostou das rimas do Gu, barulhou? Quem pensa diferente, gostou das rimas do Veneno, barulhou? É isso, um a zero o Veneno, terminou, volta, DJ Pok preparado, solta nóis, meu parceiro. Eu vou ensinar aqui, mano, solta nóis, rima. Não, pode falar. Não é menção, mano, não é menção aqui, não é menção, mano. Ele tá quebrado, eu sei, ó. Vem comigo assim, ó. Eu amo rap, eu faço rap, quero ver matar esse cara na levada do boom bap. Eu amo rap, eu faço rap, eu quero ver matar esse cara na levada do boom bap. Veneno, wow, 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 wow. Deturou, irmão, sua zima é tudo podre, melhor se esforçar no início. Cê escutou ali seu coach que te deu até um conselho, ou se põe o incertivo. Só que quando eu rimo é estilo livre, livre-arbítrio. Já que eu faço essa parada aqui no compasso, você não entende, nem me estressa. O pai leva meu nível ao máximo, já que quando eu rimo é sempre o clássico. Igual relíquia, já você rimando, é só o básico. É só o básico, mas aqui você não faz fim. Brincadeira do compasso, então invoque um MC. Ele não é o meu coach, aqui eu não sou tralha, mas ele sou tech. Linguinha que vai jogar toalha branca, que vai ser estendida, tipo uma luta de boxe. Cê sabe mano, você cheira oxe, tá meio alucinado, meio chapado. Agora cê vai trombar o monstro que tá acordado. Só que cê não honra em cima da base. Cê é técnico, tá explicado, porque seu time perde na primeira fase. Vai ser pro veneno, já que eu sou tecnicista. Eu tenho inteligência pra deixar seu grano em pista. Grano em pista, mas você é muito vagabunda. A Argentina também perdeu e levou a Copa do Mundo. Se você não entendeu, parceiro, aprende a estudar. Não é uma fase que aqui que vai determinar. A Argentina perdeu e levou a Copa do Mundo. Não sei hoje, tá seu crânio, deve tá num submundo. Se cê perde, como que vai ganhar campeonato? Mano, o que eu faço na sua mente é arte, isso é um fato. Arte, isso é um fato, na hora só é suporte. Infelizmente, esse cara só quer tá nos holofotes. Se você não entendeu, parceiro, aqui nós já brinda. Cê sabe onde tá o meu crânio, no seu crânio trinca. Não, não quero holofote, eu sou homogêneo pra fazer essa cultura. E eu nunca fui em prol de prêmio, amigão. Até porque a maioria dos prêmios é folha. Diferente de você que quer KG, sua mente é uma bulha. Na verdade, mano, você aqui só dá azia. Sou tipo carros, pra mim é só uma taça vazia. Se você não entendeu, eu posso te ajudar. Tipo relâmpago, macuí no final de estender e pá. E vamos que vamos, solta mais o DJ Puck. Geral com a mão pro alto, geral com a mão pro alto. Vem com nós, vem com nós. Vem com nós. Vem com nós, vem com nós. Após a morte, independente. Se você me mata, eu volto. Tipo revolta, meu mano. Na sua mente é um maremoto. Já que o seu mata calmo, eu rimo com a minha alma. Então muita calma, pois de você eu não quero palma. Nem aplauso, só que sua vida deu pausa. E no final, cê prova que desse livro não saiu do prefácio. Do prefácio, mas com certeza esse cara é uma anta. Morre igual o curirim. Pra voltar, nem adianta. Sina que vida, você não vai fazer nada. Com certeza você não tem um dom aqui na levada. Com certeza eu volto. É sem maldade, curirim. Eu morro todo dia, toda manhã. Uma nova oportunidade, maluco. E eu vou pra cima dessa vida na batida. Já você não consegue. Contra mim só arruma intriga. Arruma intriga nessa aí. Você se pode. É um curirim. Vivo e controlado por um androide. Se você não entendeu, parceiro. Então pode pá. Não é androide da TV. É androide de celular. Com certeza, só que você não é sujeito homem. Independente de androide. Sua reima travou igual iPhone. Acabou a bateria. Esbanjou só pra te faria. Nos seus versos, por isso você só declinaria. Declinaria mais bateria. Você com certeza, esse cara no meu time não escalaria. Você não entende, então pode pá. Você fala de iPhone, conhecido celular. Nunca trava. Com certeza, você não escalaria. Porque se é bobo, eu sou reserva que entra no final. E mata o jogo, amigão. Jogando a bola no ângulo. Sua mente é redonda. Hoje eu transformei em um losango. Em um losango, mas esse... Nossa, eu queria mais um. Nossa, eu queria mais um. Solta. Vem com nós, vem. Uou, 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 uou. 3, 2, 1, rimas. Demorou, eu faço o verso e cê se apruma. Que que adianta com a tua oportunidade? Não aproveita nenhum, a maluco é toda vez a mesma rima. Sem intriga e... Não adianta contra mim, cê é suicida. Na pegada, na batida, cê não tem o flow. Enquanto eu faço o show, na sua mente é tipo um rock'n'roll. Porque é roda punk. Eu desculache, é bastante. Eu tô louco pra ver essa sua blusa branca manchar em sangue. Manchar em sangue, mas com certeza cê é um fiote. E você tem quatro rado, quatro round, mandando suporte. Se você não entendeu, você é um vacilão. Vai lá pro McDonald's comer um quarteirão. Não sei se você entende, mas o Gustavo faz rap. Futebol americano, eu seria um quarterback. Eu posso falar várias numerologia, mas cê não entende de poesia nem sociologia. Tudo bem, cê fala várias numerologia. Eu prefiro quarteirão que rima de quinta categoria. Meu amigo, por isso eu me aplico pra fazer. Diferente de você que no rap tá só por lazer. Só por lazer, mas com certeza o Gustavo é eterno. Quinta categoria, você do quinto dos infernos. Essa é nossa diferença. Eu posso até falar, você quer me amedrontar? Bota a cara pra estapear. Só que eu fui pro inferno até o fim. O diabo me mandou de volta e falou. Aqui só pode ter um de mim. Porque eu também sou um demônio fazendo improvisação. Acabo com riso que tem no sorriso. É frustração. É frustração, mas com certeza cê não tem cultura. Na verdade cê assumiu o posto dele de feiura. Só se você não entende, mas eu te mando pro céu. Com certeza aqui na terra, eu que cumpro meu papel. Com certeza, só que na rima você não arrasou. O que adianta se ele te mostrou o tridente? Cê sem... Aí maluco, eu nem vou falar, mas se identificou. Eu vou mandar os versos na sua mente, cê aplicou. Cê aplicou, mas com certeza toma esse colacho. Na verdade, quarto round, jogou nível lá embaixo. Se você não entendeu aqui, você toma um pau. Cê nem tem moral pra cê pisar em um beijo. E aí família, vocês ouviram, vocês votam. Naquele padrão, votou pra um, não vota pro outro. Me ajudem, por favor. Certo, a gente já teve um quarto round. Então bora, votação. Quem gostou das rimas do veneno, barulhou. Quem pensa diferente e gostou das rimas do Gu, barulhou. É isso família, muito obrigado. O Gu está na próxima fase.